Caioba, falta pouco pro árbitro inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Os caras só vêm pro palco do jogo. O Clicado na Globo, em todo o Brasil, vamos nessa. Bom passe! Encerra a primeira etapa. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Lançamento pelo alto, perigoso. Sem riscos a fa... Pode cruzar na área. Cabe o cruzamento. Bola partida, direto! Gol! Fim de jogo!